Fala galera, beleza? Eu tô aqui com uma grade, uma grade que um cliente ele trouxe pra mim aqui, agora mesmo. E ele pediu o seguinte, na verdade são duas grades, né? Ele falou, Leib, se eu preciso você tira 5cm na altura dessas grades pra mim, porque eu acabei subindo o piso lá do meu galpão. Então é uma grade de segurança, né? Mas só pra inglês ver. Uma gradinha bem fraquinha, isso aqui não segura ladrão não. Mas a gente vai cortar ela aqui. Pra você que é iniciante, gosta de serralheria, quer aprender novidades, isso aqui que a gente faz o nosso mundo de serralheria, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo aqui no inscrever, ativa também a notificação. Se você não ativar, talvez você não vai receber aí as notificações dos vídeos novos que a gente postar aqui. Então clica no sininho aí e coloca lá, ativar todas as notificações, beleza? Nesse vídeo aqui vocês vão aprender comigo como cortar, né? Tem alguns macéis, algumas dicas aqui simples, mas que faz toda a diferença aí na hora de você fazer o seu serviço. Principalmente pra você que tá começando agora, pra você que é robista, quer cortar aí a porta da sua casa, quer cortar uma grade, né? Isso aqui é um serviço de tirar aqui 5cm na grade. É um serviço bobo, mas você pode aplicar o que a gente vai fazer daqui pra frente, daqui pra frente, né? Em qualquer lugar, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui agora e vocês vão acompanhar detalhadamente aí, e no final do vídeo aí a gente volta pra poder trazer as considerações finais. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui que eu vou fazer, pra que não haja erro, pra que você não confunda daqui pra frente, a gente vai medir o tamanho da porta, da grade. Vamos medir aqui quanto que ela tá dando, olha. 2,3 metros, 2,6.3. Então eu vou anotar aqui, ó. 2,6.3. O cliente, ele quer que tira 5cm. Então vamos tirar 5cm. 2,6.3 menos 50. O que ele quer? Então a gente vai tirar 50mm. Só que eu vou cortar o pedaço, vou pegar esse metalom, vou colocar ele de novo. Então eu tenho que tirar a espessura dele aqui, ó. Ele tem 20. Então eu vou marcar com 1,99 e 3. Então eu tirei 70mm aqui. 1,99 e 3. Vou colocar de um lado, depois a mesma coisa do outro. 1,99 e 3. 5cm. Isso aqui tá dando 5cm. Então eu vou pegar aqui, vou chegar isso aqui pra lá. Vou marcar aqui do mesmo lado. 1,99. 1,99. 1,99. Vou marcar no riscador, porque esse pincel já não tá valendo mais nada não. Tá riscado até agora. Isso é um serviço muito fácil de fazer. Isso é um serviço muito fácil de fazer. Agora os metalons aqui do canto, eu vou descer o risco pra que eu possa cortar certo. Posso descer nesses aqui também. E esse aqui eu vou aparar ele, ó. Vamos aparar ele também. Vamos aparar ele também. Vamos lá. Para não travar, na hora que eu estiver quase separando, eu puxo ele para o meu lado. Puxo ele para o meu lado e assim ramo ele para lá. Puxo ele para o meu lado. 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 E aí para o meu lado. Puxo ele 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 para o meu lado.